Bom dia meninas, bom dia meninos, olha nós aqui de novo, com uma preguiça, hoje é segunda-feira e o tempo não está nada bonito, um dia tão preguiçoso, meninas, tão preguiçoso, que a vontade que dá saber fazer o que é o que é muito. Ficar na cama. Não, eu tenho vontade de entrar no carro e sair viajando. Viajar, passear, comprar coisa, gastar, gastar o que não tem, né? Meninas, e daí como que vocês passaram o seu final de semana, passaram bem? Nós passamos dentro de casa, como sempre, né? Não tem muita coisa para fazer, né amor? E o tempo ruim também ontem, né? É, esse tempo assim meio que friozinho, meio chove, meio chove no molha, né? Vou mostrar para vocês como que está aqui, ó. Aqui do lado da nossa casa, nós estamos aqui do lado da nossa casa, que tem duas construções, eu não sei se vocês lembram que eu mostrei. Logo na época que eu vim para cá, era um terreno baldio, bem grande. Aí construíram duas casas bem lindas aqui, né meu amor? Foi. E está para vender. O valor, se eu não me engano, parece que é... 599. 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 699. Olha, quem vê diz que nós somos donos da imobiliária, né? Tem piscina, tem acho que duas suítes, um quarto, é linda, eu já entrei ali, é linda, maravilhosa. Mas é que a gente precisa de vizinho, né? Mas que sejam vizinhos maravilhosos, né? Para que a gente interaja, né? Um vizinho precisa do outro, o vizinho é melhor que família, né meu amor? Claro. Porque está sempre mais perto. Está. Sempre mais perto. A família está longe. A família da gente está longe. Eu vou mostrar um pouquinho aqui a rua, aonde como é que está. O Dick, que é um amigo do meu amor, que faz muitos anos que meu amor quando vinha para cá, que era sozinho, né? Tinha, inclusive ele ficou cuidando dele um tempo e ele pegou assim uma afinidade grande com o Jair, né? Olha lá fazendo xixi em cima da plantinha. É. Meu Deus, e ele não é muito educadinho, não. Olha a passarada, como é que está toda alegre, feliz. Vamos lá. Olha lá o Dick. Dick porque a gente, o empreendedor de Dick, é o Dick vigarista, né? Olha o Dick vigarista. Olha lá. Agora dá uma olhada, meninas, como que esse tempo está enferrujado, ó. Mas não deixa de estar maravilhoso, como sempre, né? Está lindo. Olha, lindo para chuva. Claro, estamos no inverno, não poderia ser diferente, né? E a previsão é de tempo mais frio para o final de semana. Olha, aqui nós temos uma mata, né? Que inclusive já apareceu até um bambi ali, um viadinho, né? Uma rena. Acho que é rena, né, que fala. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês o Dick que está indo para lá. O Mike não sei onde foi. Mike! Ó, é linda as casas, ó. Maravilhosa. Lá no fundo tem uma piscina. Ali é a cozinha integrada com sala. Linda, linda, linda. O que deixa meio que feinho aqui é esse sobrado, ó. Mas é só levantar esse muro aí, ó, do lado desse poste e tudo bem, né? Olha aí que lindo. Tudo muito bonito. Aqui eles já fizeram calçadas, né, de paver. Ó, tudo calçadinho. Com jardim pronto. Graminha. Ali à frente da nossa casa, ó. Esse calçadão grande aqui, ó. É nós que fizemos. Que, inclusive, está precisando tirar umas folhas dali, ó. Que vem de lá dessas árvores que nem nossa é. Vem de lá. Eu vou atrás do Mike. Vou andando aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui da rua. E vou ver onde que está o Mike. Que eu soltei ele e ele caiu na marva. É? Olha ele lá, ó. Aqui é uma vizinha maravilhosa. A Lúcia e o seu Geraldo estão reformando o sobrado. Aqui é um pessoal que é dono, que faz locação. Né? Ali aquela verdeada Regina. Aquela azul ali é a Renata. Essa aqui é a da Cida, da prima do meu amor. Essa daqui é do Jacó e da Maria do Carmo, que moram lá em Curitiba. Olha lá o meu amor e está vindo, ó. Aqui, ó. É a frente da casa da Regina. A Regina gosta muito de plantas. Ali está o Mike. Né, Píncipe? Fala oi aqui para as meninas, Píncipe. Fala oi. Oi! Eu estou passeando um pouquinho. Estou passeando. Aqui a gente pode... Eu não sei se pode, né? O povo planta flores, assim, nas calçadas. Fica até que lindo, mas... Não sei se pode, não. É? Ó. Aqui é a antiga... A Dóris e o Luiz que falavam para mim. Ai, a casa da Dinha. Ó a Dóris, ó o Luiz, a casa da Dinha. Inclusive, a filha da Dinha está aí hoje. Como é que é o nome dela, amor? Ela chama Bete. Bete. Meu marido... Oi, Bete. A Bete chegou lá no portão. Vamos lá falar com ela, amor. O marido dela é o Joel. E lá na frente é a casa do meu amor. Né? Ele já foi lá varrer, né, meu amor? Vem, Mike. Ó, e o tempo está assim, ó. Meio que enferrujado, meio chujo. É para chover e é isso. A prima do meu amor. Olha lá que gracinha os pássaros. Os pássaros vieram comer aquele alinho. Ô, Pachoca. Bom dia, Pachoca. Você não sai da rua, né, Pachoca? Menina, nós estávamos lá fora, tudo lindo, formoso. Começou a chover. Tivemos que entrar correndo para dentro de casa, né? E daí, como já está, como está frio e chovendo, vamos tomar um cafezinho, né? Quentinho, né, meu amor? É gostoso, né? O amor está ali sentado no sofá, chateado, porque está chovendo e ele gosta de andar e não tem jeito de andar na rua e ele fica cabisbaixo. Eu cheguei ele de lá de fora, coloquei o frango para cozinhar, que é o peito de frango para tratar do Mike, né? E fervi o feijão, estou esquentando o arroz, que é resto de ontê. Quem que não vai comer resto de ontê aí? Fala para mim. Uma segunda-feira dessa. Uma segunda-feira. Sempre sobra, né? Sempre sobra resto de ontê. E aí, como está chovendo, eu ia, na verdade, fazer uma faxina na minha cozinha, né? De cima para baixo, mas o tempo não está ajudando. Está muito molhado, está chovendo, está úmido e para fazer isso tem que dar um sol lindo maravilhoso e não está, né? Então, bora lá inventar coisa para fazer, né, Neidinha? Vocês querem ver o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou talhar uma blusa para mim. Não repara o meu molde, parece que ele foi atropelado, mas eu vou fazer um novo, né? Eu vou fazer uma blusa com esse tecido aqui. E com este eu vou fazer a calça. Ele é um veludo. Ele é um veludinho bem fino. Ele não é grosso, não. Dá para usar meia estação, inverno e até no verão, ó. Ele é um cotelezinho, ó, bem fininho. Vou fazer uma blusa no estilo dessa daqui que eu estou usando, que eu gosto bastante. O meu amor disse que também gosta desse modelinho. Vou fazer a blusinha e vou fazer a calça. E vou falar para vocês antes que eu me esqueça. Eu coloquei lá na comunidade, se vocês querem o Neidinho, Jair responde. Só tem nove perguntas até agora. Vão lá fazer as perguntas para a gente responder para vocês. O que vocês quiserem saber a respeito da nossa vida, da nossa rotina, das nossas viagens, das nossas famílias, né? Vão lá perguntar. A gente responde para vocês. Agora eu vou cortar aqui, né? Deixa eu ver se eu trouxe a tesoura de lado. Amor, pega ela para mim, fazendo um favor. É para já. Eu não trouxe, foi pegada para mim. E daí, como eu estava falando, eu já fervi o feijão. Obrigada. De nada. Já estou esquentando o arroz. Vou esquentar uma carne moída que está pronta. Um pedacinho de carne de ontem também de assada. E vou fazer uma salada de repolho e pronto. E está ótimo, né? E agradecer a Deus por tudo isso, né? Então, eu vou cortar aqui. Vocês querem acompanhar comigo? Eu cortando? Vai aí olhando. Olha aqui meus pesos. Meus pesos de costura. Isso é uma vergonha. Amor, traz essa régua grande para mim, fazendo favor. É a comprida. É o triângulo. É isso. Está na mão. Obrigada. Vou marcar aqui, ó. O tamanho da barra, né? Que eu quero. Meninas, já comprei tanto lápis de costura, giz. Como que fala? Caneta mágica. Nenhuma coisa nem outra dá certo. Eu fico louca com isso. Nada presta. Três centímetros a mais. Nada presta. Se eu cobrei caneta aqui em Guaratuba, que eu vou riscar o tecido, ela não risca. Fica a mesma coisa se eu tivesse riscado. Olha, eu coloco o molde em cima, né? E deixo um pouquinho aqui para a costura, ó. Um centímetro, dois centímetros, como o candle, né? E vou... O meu molde está tudo comido, gente. Olha aqui, ó. Aqui falta pedaço, mas como eu sei, né? Então eu vou certinho, ó. Essa parte aqui é a costa. Ó, trovão, meninas. Olha. Ó, o Mike tem medo de chuva. Filho, ó. Vem aqui. Venha. Venha. Ando logo. Vem para dentro. Essa aqui é a costa. Ela já está marcada. Ela tem uma pence no meio. Daí eu vou marcar a pence. Agora eu marco aqui, ó. O meio da pence. Para riscar. Aqui está pronto esse pedaço. Essa parte da costa. Agora nós vamos para a parte da frente. Experimenta. Experimenta. Olha aqui, meu amor, a gente tem um lápis para mim. Experimenta, vê se risca o pão, por favor. Risca aqui fora, fora. Vamos ver se risca. Riscou! Riscou mesmo? Olha aí, ó. Obrigada, meu amor. Você é maravilhoso. Nossa, eu nunca consegui enxergar. É para o senhor. Obrigada. Olha, meninas. Se meu marido é... Maravilhoso, ó. Ainda foi atrás de um lápis para mim. É só eu falar e ele já corre... Agilizar as coisas. Obrigada, tá, meu amor? De nada, meu amor. Tchau. E aí Tchau. Obrigado. Olha aqui, meninas. O meu molde, ele estragou esse pedaço aqui, né? Então, aqui eu tenho que aumentar com o lápis, ó. É mão livre mesmo. Ó, fazia a voltinha da cabeça da manga. Ó, agora eu vou cortar. Meninas, já esquentamos todos os restos de ontê, né? Ó, fiz uma saladinha de repolho com manga, empilhadinha com pimenta, maionese. Como é que chama a amarelinha, amor? Mostarda. Né? Aqui tem um resto de carne assada que nós esquentamos. Carne moída, arroz e feijão. Vocês estão servindo e vindo a nossa com a gente? Tá uma delícia. Apesar de ser resto de ontem, né? Um resto não. Sobras, né amor? É. Sobras, ó. Tá mais delícia, né? Tá muito bom. Não precisa melhor. Uma mosquinha. Delícia. Aqui tem um tampico. Delicioso. Meninas, nós já terminamos de almoçar e agora é a hora de sobremesa, né? Ó, vocês aceitam? Um arrozinho doce delicioso. Não vai querer, meu amor? Não, mas agora não. Ó, o meu amor pede. Ai, que delícia. Um arrozinho doce. Eu vou e faço. Ai, como eu te queria comer uma canjiquinha. Eu vou e faço. Ai, eu queria tanto um pudim. Eu vou e faço. E daí eu como. O que eu vou virar? Ele come pouquinho, né? Eu comi a canjiquinha. Quem comeu foi tudo eu. Não, mentira. Ele come um pouquinho e eu como bastante. E daí eu tô engordando e ele tá emagrecendo. Olha aqui. Hum! Esse arroz doce aqui tem leite condensado. Creme de leite. E leite de vaca, né? De caixinha. E eu não coloquei canela, não. Eu gosto assim. Hum! Eu até nem faço muito. Porque arroz doce eu como demais. Eu adoro arroz doce. Querem experimentar? Tá muito bom. E é isso então, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá e dêem uma chugurada de like. Comentem. Compartilhem com os amigos. Com os familiares. Com os vizinhos. Com todo mundo aí. Eu quero agradecer mais uma vez os comentários. Eu quero agradecer os meus novos inscritos. Um beijo grande no coração de cada um, tá? Eu amo vocês demais. Vocês sabem que vocês são muito importantes na minha vida. Que eu gosto de vocês. Que eu tenho vocês no fundo do meu coração. Que eu me preocupo. E que eu oro todas as noites, todas as manhãs. Pedindo para que o Divino Espírito Santo cubra vocês de bênção. A família de vocês, com saúde, paz, amor e muita união na família, né? Vocês sabem que eu amo vocês desse tamanhão, né? E até o próximo vídeo. O vlog. E aí E aí E aí